Gente, o projeto Adote um Leitor está levando livros e esperança para crianças em situação de vulnerabilidade social no norte baiano. A iniciativa, que conta com a parceria de voluntários e empresas da região, beneficiou cerca de 100 crianças com revistas da Turma do Nosso Amiguinho. Olha só! Esta é uma terra calorosa de um povo feliz. Estamos na cidade de Capim Grosso, Bahia. Aqui, novas histórias foram escritas. No dia 8 de novembro, a Escola Municipal Francisco Machado participou do projeto Adote um Leitor. A iniciativa, realizada pelo Instituto Vida, consiste na distribuição gratuita de kits de leitura. Esse projeto vem a agradecer 105 crianças dessa instituição, que são crianças do terceiro ao quinto ano. Então, esse projeto Adote um Leitor vem a somar, vem a uma evolução maior na formação desses leitores, na formação dessas crianças. É nessa fase inicial que a gente acredita que você vai criar esse hábito, esse hábito saudável da leitura. Principalmente, e você vive num mundo muito conectado nas redes sociais, nos computadores, nos celulares. Então, precisa voltar um pouquinho ao relógio do tempo, para que a gente possa voltar a pegar um livro, a pegar uma revista, a poder ter esse prazer, esse amor pela leitura. A solenidade reuniu empresários locais, que são chamados de padrinhos. Juntos, eles financiam revistas da turma do nosso amiguinho, sendo fundamentais no incentivo ao hábito da leitura. E a gente contribui. E eu quero dizer que eu vou continuar contribuindo todas as vezes, todas as vezes que for a minha loja, a minha casa, a minha presença, a minha vida. Eu vou dessas crianças, porque eu penso no futuro. A ação oferece a oportunidade de explorar novos horizontes, chamando a atenção da comunidade para a importância da educação de crianças em situação de vulnerabilidade social. E esse projeto, hoje, sendo realizado aqui em Capim Grosso, foi um sonho, porque nós acreditamos que só a educação dá oportunidades iguais a quem a vida deu caminhos diferentes. A leitura é uma viagem para a terra do saber.